Oh, 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 oh Desse poema eu descrevo a vida de um cidadão O Francisco Florentino, homem de um bom coração Na música esclarece um pouco o amigo Chico Rouco Da fada faraul de mão Esse cidadão nasceu na fazenda Fortaleza Município de Traipu, Alagoas com certeza Cresceu levando chuvisco nas barragens do São Francisco Contemplando a natureza Em 1915 vem ao mundo esse talento É 18 de agosto, data do seu nascimento Com todas credenciais Veja o nome dos seus pais, como diz o testamento Seus pais Pedro Florentino e Dona Cláudia Farias A patente militar, serviu com categoria Assim o comando ordena, era o coronel Lucena Que o grupo obedecia Chico na década de 30, fez um trabalho exemplar No momento abandonou a carreira militar Se mudou pro interior do Pernambuco com amor Veio certo pra ficar Chegando em Pernambuco, em uma localidade Conhecida por pau ferro, aquela comunidade É bom que agora eu e Ziba passou a ser Itaíba Uma bonita cidade Localizou-se em Itaíba, cidade de garantia Entrou na vida do gado, era tudo que queria Tangem do gado, Zebu, ficou na fazenda do Capitão Manoel Elis Chico Roco, conhecido, respeito e disposição Dos seis amigos vaqueiro, manezinho de Adrião E cada um mais legal, o Sebastião Pascoal e Juliano, Juliano O Sebastião Barbosa, vaqueiro de experiência João Vieira de negras, coragem e inteligência O meu pais que se expande, fazenda cachoeira grande Que tem boa referência Chico Roco organizou, residência fixada Sinto Facão e Itaíba, uma bonita morada Se casou esse vaqueiro com Adelina Carneiro Trabalhadora e honrada Sertaneja de coragem Que o marido confia Constituíram a família Seis filhos na moradia José e Adelso com Pete Manuel, Vandei, Vandete A primeira foi Maria Ajudou mais a criar Um garoto, seu sobrinho Adotou como seu filho Desde muito garotinho Cuidando bem do menino Edmilson Florentino Hoje segue um bom caminho Ficou sendo seu caçula Hoje um cidadão direito Tem os valores da vida Honra, amizade e respeito Com os seis em companhia Como o pai criou-lhe um dia Ele faz do mesmo jeito Essa família ensinou Os valores dessa vida Honra, amizade e respeito A família é bem unida Ali no sinto Facão Pela consideração Dessa pessoa querida No cavalo rodadinho Chico arrochou barbatão Conservando a amizade De João e Sebastião Manuel e Luiz Elias Com Lulu e companhia De Antônio e de Julião Vejo os casais mais unidos Que nessa região tinha Antônio, Julião e Corrinho O Zé Niro e Moreninha Lado, Hino e Filispina Chico, Roque e Adelina Casais de primeira linha Amigos de confiança Influentes na região Doutor Aldalho Tenoro Coronel Gerson Aproveitando o embalo Sem esquecer Doutor Paulo E Romero Maranhão No ano 97 Chico, Rouco e o voo Reuniu sua família E a missão continuou Gostando de vaquejada Foi repentituada Ele muito admirou Era fã de Zé Almeida Vava Machado e Gonzagão Lampião e Padreciso Tinha admiração Forte passo da idade Conservando a amizade Dos amigos de atenção Ele já um ancião Coberto de lucidez E sofreu um AVC Foi internado de vez No hospital Montesinais Onde o paciente vai Qualquer um dia do mês Em Garanhos, Pernambuco Local que ele recebeu Muitas visitas de amigo Padre João compareceu Lhe convidou pra rezar E começar a orar E Chico Rouco obedeceu Chico Rouco no hospital Começou a esmorecer Já com 24 dias De internamento a sofrer 29 de setembro De 2009 eu lembro Veio Chico a falecer Então Chico Rouco Tinha 94 de idade Veio a família e amigos A sua propriedade Se despede do vaqueiro Chico Rouco Um brasileiro Que deixou muita saudade Muitos amigos vieram De Pernambuco e Alagoas Seus netos Se seja herto Junto com muitas pessoas Vieram do Maranhão Se despede do casarão E Chico pelas ações A casa superlotou Pra homenagem prestar O Padre Antônio veio Para a missa celebrar A missa corpo presente Fez um sermão excelente Pra todo mundo escutar Dia 30 de setembro Manhã de uma quarta-feira No ano 2009 Em um caixão de madeira Chico Rouco colocado Conduzido e sepultado Foi visto a vez derradeira Neto André e Danilo Vieram ver o avô E o outro neto Diogo A última vez ele tocou Francisco Florentino Neto Com emoções e afeto Soluçou muito e chorou Famíliares e amigos Acompanharam o caixão Depois do sepultamento Saudade e recordação Jamais serão esquecidos Os momentos bem vividos Ali no sítio facão Com a morte de Chico Rouco O cavalo relixou O gado todo mugiu A bezerra amaberrou A família ainda chora Chico Rouco foi embora Mas a saudade ficou A família ainda chora Chico Rouco foi embora Mas a saudade ficou Essa música é uma solicitação Da família em homenagem A Chico Rouco Do sítio facão Itaíba, Pernambuco Música